Música A MOBA começa no estado de São Paulo, principalmente na capital. Com os movimentos de alfabetização de jovens e adultos existentes na década de 80, principalmente na zona leste, zona sul, muito forte. E que com a entrada da prefeitura, a Luísa Irandina assumindo a prefeitura e chamando Paulo Freire para a secretaria, os movimentos, então, vêm até a secretaria discutir com Paulo Freire uma proposta para financiamento das ações nas comunidades de alfabetização. Música E aí, então, senta o movimento de educação com secretaria e aí se constitui, então, o MOBA, né? Denominado MOBA São Paulo. E a partir de 89, 90, outras cidades do Brasil também começam, né? A levar essa proposta de educação de jovens e adultos para os seus municípios. Música Tudo que a gente puder fazer, no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. Qual é o seu objetivo neste ano, de 2011? Música E a gente iniciou em Diadema ainda com o prefeito Gilson, que aí a gente começava a ter sala lá, mas a importância de abrir todo esse debate para a região do ABC. E hoje a gente trabalha dentro de uma metodologia Paulo Freire, o aprender e ensinar ao mesmo tempo, aprender com quem está lá vindo pela primeira vez para a sala de aula, mas também fazer essa experiência de formador, essa experiência de educador, educando. E eu acho que esse foi um grande debate que foi feito no final dos anos 90, mas nesse longo aí de 13 anos, na busca de incluir as pessoas na sociedade. Antes de tudo, é bom explicar bem que a expressão método Paulo Freire ficou muito conhecida por um momento histórico, por uma necessidade histórica de se criar uma maneira de alfabetizar que desse conta das necessidades populares, das necessidades das camadas populares, e que ao mesmo tempo conseguisse efetivar uma alfabetização, que não fosse um processo tão demorado. Paulo Freire, diferentemente dessa ideia, ele não construiu, propriamente dito, um método de educação de jovens e adultos. Paulo Freire tem uma concepção de mundo, Paulo Freire tem uma concepção da realidade, uma concepção de história, e que essa concepção de história, essa filosofia de mundo que ele tem, é ela que sustenta e determina todas as formas de educação que são propostas por ele. A proposta do Rui Barbosa, lá atrás, era de preparar as pessoas para ver o mundo com perspicácia e nele atuar. O Paulo Freire retomou isso, colocando, atuar com autonomia, com liberdade, com criatividade, com espírito crítico. Isso assusta quem está acostumado com status quo de exclusão. As pessoas, quando vão buscar um curso de alfabetização, pessoas mais velhas, elas têm esse ideal ainda da cartilha, do professor colocando certo ou errado. E na proposta de Paulo Freire não existe isso. Não existe esse certo e esse errado. Existe, na verdade, uma construção que vai ser feita de uma maneira coletiva. Então, a pessoa vai ser sujeita, ela não vai ser só o objeto em que o conhecimento vai ser depositado. Eles chegam, eles não sabem dos direitos deles. Tudo que você impor para ele, ele vai fazer. Aí você faz o quê? Aí você começa a trabalhar o quê? O posto de saúde, você tem direito à carteirinha, você tem direito ao médico, a família, a gente faz reuniões sobre a família, na própria sala. Vamos conversar, vamos conhecer quem é a família, quem é o pai, quem é a mãe, né? Como é que funciona, entendeu? Assim, aí a gente vai se ajeitando. Eu não deixei o colégio. Meus pais que não ligaram, não fizeram questão de eu estudar quando eu era criança. Só isso. Eles eram uma pessoa antiga e não se importaram de pôr na escola. Para eles, o meu pai ainda falava assim, ah, põe a filha para estudar só para escrever carta para namorado. Fizemos aquele de bater no porta a porta, assim, nos bairros, sabendo qual que é o nível de escolaridade, se tem alguém que não terminou, né, o ensino de primeira a quarta série. E é onde a gente vai conseguindo trazer os alunos e divulgando também. Eliana já conversou ano passado comigo, aí eu falei que não ia dar certo porque eu tenho muito serviço, trabalho bastante. Tenho que também frequentar minhas reuniões. Então é muita coisa envolvida. Além do meu serviço fora de casa, em casa, e eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de ter minhas coisas arrumadas. Então fica bastante peso, é uma carga para mim, né? Fica muito peso. E eu achei difícil, mas agora ela foi na minha casa ontem de novo, para mim voltar a estudar. A dona Raimunda já foi um trabalho, assim, já demorou um pouco. Foi mais na conversa, do convencimento, desde o ano passado, que a gente vem, eu venho conversando com ela, falando sobre o movimento, de alfabetização e, assim, inúmeras dificuldades até que ela colocou o que ela tem de estar vindo estudar, mas a gente acabou convencendo. E eu tenho vontade de aprimorar mais o meu nome, né? Escrever melhor, para quando eu for fazer um documento, não estar ali tremendo, né? É essa dificuldade. Então eu gostaria de ter um nome mais bonito, fazer mais bonito. E até aprender a ler, né? No primeiro momento, a gente sempre pede para eles virem conhecer o espaço, conhecer o lugar, conhecer a pessoa que está aqui, para depois eles estarem continuando. E normalmente eles gostam, né? Quando eles vêm, eles gostam do lugar, do ambiente, das pessoas. Eles tiram aquela visão porque a escola, a sala de aula, assusta muito eles. O meu marido nem vai saber que eu estou aqui. Porque ele fica enchendo o saco a vida inteira. Porque teve uma época que eu falei, eu vou estudar. Entrar na escola, eu vou estudar. Aí ele, para que estudar nessa idade? Onde já se viu uma velha estudando, sabe? Aí eu não, fiquei quieta. Mas eu não ia, não por causa dele falar. Eu não ia por causa do serviço. Eu falei, é muita coisa para eu ter que deixar a casa à noite. Eu deixo muita coisa a fazer, né? Ir para a aula. Mas agora eu vou vir e ele não vai ficar sabendo. Para ele não ficar me perturbando. Ele está trabalhando também, então ele não veio sair nem veio chegar. Tem uma sensação de raiva, mas ao mesmo tempo tem uma sensação de alegria que nós que fomos alfabetizados quando éramos pequenos, não temos. Porque eles têm consciência desse processo e nós não tivemos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma